Estamos iniciando mais uma edição do De Olho nas Tendências e hoje nós estamos direto dos estúdios do Canal 4, programa ao vivo, com muitas novidades. Hoje vamos estrear um novo quadro, trouxe uma equipe legal para conversarmos um pouquinho, dar algumas dicas. Mas antes de começar todas essas novidades, eu gostaria de agradecer, vou começar agradecendo a minha roupa, que foi a Lelé da Cuca, que sempre me veste, com esse longo preto, já pensando em final de ano, já pensando nas comemorações. Gostaria de agradecer também a Cleide do Jusquá, com o cabelo e a maquiagem. E agora uma nova parceira, uma super parceira. Em breve nós vamos estar mostrando um pouquinho da loja, dando dicas de arquitetura, de decoração, recém-reformada, que é a Santa Lola, que a partir de hoje vai começar a vestir os meus sapatos. Queria agradecer a Mariana e toda a sua equipe, que nos atende tão bem com esses sapatos tão bonitos, tão confortáveis, hoje com essa tendência desse salto diferenciado, que deu todo um diferencial na minha roupa hoje. Obrigada, meninas. E para finalizar, gostaria de agradecer também a Lucília, que também me forneceu essas peças, os brincos, o anel, tudo veio direto de São Paulo, do Nino Branc, que eu amo. Obrigada também, Lucília, por ser a parceira também nos meus acessórios. E falando em coisas bonitas, em final de ano, hoje nós vamos começar uma temporada de dicas para você que quer arrumar sua casa para o final do ano, seja para reformar, seja para decorar, ou só para montar uma mesa legal de Natal, de Ano Novo, ou dar uma repaginada com os seus móveis. Hoje nós vamos começar toda essa série, mas nós vamos começar a partir do próximo programa, primeiro dando dica para os lojistas, quem quer dar aquele toque especial, uma tendência na sua loja, um móvel diferente. E lógico que sempre há jato para ontem, ainda dá tempo, vamos mostrar no próximo programa. Mas hoje eu quero já começar a falar de um ambiente de estar, um ambiente gostoso, preparar sua casa, sua sala para receber bastante gente, toda a sua família, as crianças, os adultos, os idosos, porque final de ano vem muita gente para casa. E a gente precisa realmente, nós precisamos abrir espaço, às vezes no living, de unificar o living com o home, com a sua sala de TV, com a sua sala de jantar. Então, daqui para o final do ano, todos os programas serão de tendências para você arrumar a sua casa para receber a tua família. E falando nisso, então assim, gente, às vezes a gente tem lá em casa, no hall de entrada, ou naquele cantinho entre o lavabo, ou num corredor, a gente tem lá sempre, todo mundo gosta de ter umas poltronas com uma mesinha de canto, ou uma mesinha de centro central entre as poltronas. Por que não trazê-las para o teu ambiente, para o teu living? Então, a ideia hoje é mostrar que com o que você tem em casa, você pode transformar num grande ambiente despojado, bacana, e que toda a sua visita fique confortável. Não seja aquela coisa que você tem que sentar e colocar uma almofada para o chão, porque a almofada está ocupando todo o espaço da poltrona ou do sofá, ou que chega mais gente, você tem que ficar puxando uma cadeira, uma banquetinha, ou a pessoa fica de pé. Então, você pode manter, você pode unificar os seus ambientes. No caso aqui, nós unificamos esse canto com essas peças de junco, que são mais despojadas, esse está até lá na varanda, né? Por que não trazer para dentro? Aí, ao mesmo tempo, você pode ter suas poltronas, você cria um ambiente integrado. Ah, eu tenho um baú embaixo de um aparador, ou está ali num canto. Não, vamos pôr entre as poltronas, a gente põe uma bandejinha, a gente põe umas plantinhas, você pode pôr uma decoração natalina, fica super bacana. Você integra com o ambiente geral do seu living, você pode misturar o sofá junto, as poltronas, a mesa de centro, ela pode criar um composê. Você pode trazer aquele banco do seu jardim também, integrá-lo, porque ele combina, você cria um rústico com o moderno, um ambiente mais despojado. A tendência é muito despojada hoje. Então, é bacana também, faz a diferença. Até para ornamentar o banco, para ele não ficar muito fora, muito solto, a gente criou até essa ideia desses espelhos com as alças de couro, que isso também é tendência hoje, está se usando bastante. O couro é uma grande tendência na arquitetura. A gente tem usado muito nas cabeceiras de cama, a gente tem usado como revestimento de gavetas, de armário, de aparador, criando detalhes. Todo um diferencial. Aqui, no caso, nós optamos em usar com espelhos. E a ornamentação dos espelhos também é muito bacana. Você não precisa ter aquele espelho tradicional. Já já o Fernando vai contar um pouquinho mais para a gente, de tudo que você pode fazer de coisas legais com os espelhos. E a ideia aqui também foi tirar a sua mesinha de canto, de centro, desculpa. Essa mesinha, ela pode ser colocada num canto, ela pode ser colocada embaixo de um aparador. Ela também, ela não precisa ser deletada. Você pode usar realmente integrando no ambiente, mas já não como plano central, e sim planos de cantos, de acessórios, de complementos de alguma peça. E para poder ampliar os lugares para sentar, a ideia é de pôr essa peça, que é tipo uma mesa, que ela pode servir como mesa, que você pode pôr as bebidas, apoio de copo, apoio de comida. Mas também chegou mais gente, você pode pegar uma mesinha de canto, você pegar um garden, pegar outras coisas, colocar como apoio para as pessoas, e servir para as pessoas sentarem. E aí cria-se mais um lugar. Até duas pessoas sentam aqui tranquilo. Então essa é a ideia, gente, de agregar o ambiente, integrar toda a sua mobília, para receber, preparar a sua casa para o final do ano. E para arrematar, de repente, aquelas telas, a gente já vem conversando há muito tempo, que você não precisa ter a tela certinha, pregada nos pregos da sua parede, você pode ter uma parede desigual, você pode ter uma tela comprida, apoiada no chão, e também apoiada nas prateleiras, que isso fica um charme. Essas telas de folha também são grandes tendências, que nós pegamos tudo lá na Casa Boni, com a Marlene. Marlene, eu queria agradecer, pena que você não pôde vir hoje para estar aqui comigo, apresentando esse cenário, mas também é uma tendência legal, que você pode agrega a qualquer ambiente, pode ser numa copa, numa varanda, num home, num living. Também é legal você ter esse tipo de peças, que você pode diversificar, que você pode fazer essa reforma, essa mudança dentro da sua casa, entre um ambiente e outro, dar essa renovada. E ainda dá tempo para quem quer mexer na sua casa, vamos conversar um pouquinho mais hoje, sobre quem ainda quer mexer na casa para o final do ano, de você encomendar os tapetes, esses tapetes sob medida. que o legal é você sempre ver o tamanho dos ambientes e fazer um tapete sob medida. E esses tapetes com essas texturas, com alto relevo, eu particularmente adoro, já usei em alguns clientes meus, também cria todo um diferencial. A ideia do neutro, a ideia do rústico, e de repente vem com um tapete, que realmente é uma repaginação de um clássico. E ao mesmo tempo que ele tem as estampas, repaginadas, né, mais antigas, que estão voltando, ela também tem essa textura, essas manchas que dão um ar um pouco mais moderno. Mas lembre-se, tudo que você tem nos anos 70, que você tinha dos anos 80, traga para dentro, tira dos seus armários e repagine a sua casa. Você pode misturar, ele vem como complemento e fica muito legal no ambiente. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco nós vamos começar a dar dicas, nós vamos falar um pouquinho aqui com a nossa equipe, a minha equipe de obra, a minha equipe de decoração, todo o meu staff, do que você ainda dá tempo de fazer para o final do ano. Aquela pessoa que quer reformar a sua área gourmet, sua sala, sua sala de jantar, é lógico que não dá para quebrar toda a casa e reformar para o final do ano. Mas até trocar um piso ainda dá tempo, refazer uma iluminação, criar um diferencial, gente, corre lá porque ainda dá tempo. Até daqui a pouco, eu estou aqui e aguardo vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.